Olá, eu sou o Gingis Capereira do Blog Books For Me Now e hoje eu vim aqui fazer um unboxing do livro que eu ganhei do amigo secreto do Big Bond Ok, sejamos sinceros, meu cabelo está uma amostra, minha pele também está bem ruim a bateria está acabando, então se esse vídeo acabar do nada eu não vou fazer simplesmente, eu vou gravar de novo, não esqueçam estou aqui munido com a minha tesoura e o livro enfim, vou fazer o unboxing e depois eu falo para vocês quem me tirou Finalmente, 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 finalmente consegui completar esta maldita coleção quem me tirou foi a Julia Queiroz, do Simplesmente Julia ela me mandou o último olimpiano, me presenteou com o último olimpiano do Percy Jackson tem um, veio uns cartõezinhos de Natal, não entendo muito bem, mas enfim gente, muito obrigado Julia, nossa adorei, adorei mesmo estava muito precisando desse livro por motivos de quero muito ler e motivos de preciso terminar séries, né, porque a pessoa, agora, minha mãe me deu o que, 11 livros de Natal e nenhum deles eram de séries que eu precisava terminar então foi uma coisa meio assim, tipo, né nossa, e é com a capa antiga, que é a que eu estou fazendo, muito obrigado Julia nossa, sério, muito, 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 muito obrigado mesmo e quem eu tirei foi a Valentina Porto, do Chiclete Violeta, a irmã da Vicky disseram que eu podia falar quem eu tirei aqui, então estou falando quem eu tirei aqui foi a Val beijo pra você Val beijo Julia e eu vou deixar de novo a lista de todos os links dos canais aqui embaixo pra vocês verem o vídeo da Julia e verem o meu vídeo que mesmo precisa acessar a lista, é só ver aqui no blog pra ver as coisas e tal e... é isso beijo pra vocês, obrigado Julia, sério, muito, 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 muito obrigado beijo 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 Obrigado.